Olá, meu nome é Elis, eu sou da sala de imóveis e hoje eu estou no condomínio Serra Azul, em Itupeva e vou apresentar essa excelente casa de alto padrão. São quatro suítes, excelente acabamento, piscina com pedras da Indonésia, janelas e portas automáticas, tudo com excelente acabamento. Vamos conferir. Música 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 Música